O câncer de pulmão começa com uma pequena lesão no pulmão, que a gente pode ver até no exame de imagem, que é um conjunto de células anômalas, mas do pulmão. Elas vão crescendo, aumentando na área do pulmão, podem pegar os gânglios linfáticos próximos, na região chamada mediastina, e numa fase mais avançada eles podem dar até metástases à distância, que são colônias dessas mesmas células alteradas. Nos ossos, na glândula adrenal é muito comum, no cérebro, no fígado, isso são metástases.